É isso aí rapaziada, não se esqueça de deixar seu likezão aí, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de deixar seus comentários, não se esqueça de compartilhar os meus vídeos para os amigos e também para a família, manda para quem você quiser, beleza? Boa noite meus amigos, estamos aqui na cidade de Barcelona, hoje é dia de Barcelona e Granada, bela sétima jornada do Campeonato Espanhol a La Liga, jogadores do Barcelona contra os jogadores do time do Granada, aí você está vendo a bola do Campeonato Espanhol, A pilha e a bola começa, Barcelona e Granada Vai Finicite, para o Van Fajde, deixou para trás Filipe Coutinho, defendeu o goleiro Lateral, lateral do partido do Barcelona Soberbo, virou, olha a batida, defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro para o tempo, gol e a bola vai para fora A chegada, a chegada do time do Barcelona, o Zagreão tirou de qualquer jeito Aí a bola mandou para o goleiro e quase que a bola, quase que a bola entrou, mas do lado do outro lado, mas a bola quase entrou, só que o Zagreão tinha que... A batida do Granada A batida do Granada A batida do Granada, o Zagreão, mandou seguir O Zagreão de Araújo que ainda não jogou O Zagreão de Araújo que ainda não jogou O Zagreão de Araújo que ainda não jogou Eu daria o goleiro de qualquer jeito O Zagreão de Araújo Foi bem, foi bem o garoto O Ronan de Araújo Deveria Já ganhou Olha, quase deu errado Mandou Debeli bateu o gol pra fora Era linda a chance pro time do Barcelona fazer o gol Tava sozinho e podia ter chutado um pouquinho mais fraquinho E não tão forte Aí não entrou Foi bom lance Olha, quando tá 0 a 0, 0 pro Barcelona, 0 pro Granada Ai, não deu pra tocar de primeira Bateu pro gol Chutou bem fraquinho Rio Nós vamos do goleiro Teresseguem E aí E aí E aí E aí Cabeça pro gol Pra fora De novo O Felipe Codinho Virou, cruzou A cabeça E no rebote de frango O Pátio perdeu Era só um toquezinho Nossa Senhora, gente Final Final do primeiro tempo Zero pro Barcelona Zero pro Granada Ninguém, ninguém, ninguém quis fazer o gol Bom Bom, rapaziada Não vou olhar no zoom E o posto de bola 57 para o Barcelona 46, 43 para o Granada Chute 6 Agul 3 para o Barcelona Chute 1 Falta de desempenho Falta de desempenho de 0 a 0 Canteio de 0 a 0 Compras de falta de 0 a 0 Passos de 50 Acertos de 47 Passos de 58 Acertos Perdão Acertos de 46 Cruzamentos de 3 a 0 Interpretações de 7 a 2 Desarmes de 4 a 0 Defesa de 3 a 1 É isso aí O melhor ataque foi do Granada Com 74% Barcelona chegou em 53% E no desarme Ficou 4 a 0 Pro Granada E roubado de bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pelo Barcelona No Granada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É Então foi empatado Roubado de bola Então vou dar uma olhada Dos melhores momentos Aí você vai fazer A dar os 6 minutos Dembélé mandou Bateu pro Filipe Coutinho Filipe Coutinho Bateu pro gol E o goleiro E o goleiro Da Silva Será que é o Juan da Silva? Esse cara Aí aos 8 minutos Sérgio Roberto Tocou Mandou para o Filipe Coutinho Bateu pro gol E o goleirão Defendeu ainda E ia sair uma cavadinha Mas não teve treino Aí aos 11 minutos Deve ele sozinho Bateu pro gol Ele podia ter levado um pouco mais Aí a bola Quem sabe a bola entrava Mas não entrou Aí depois disso Aos 45 minutos Filipe Coutinho Virou Fez o goleiro A cabeça Filipe Não fez Bom Por enquanto tá 0x0 A gente tem que fazer o gol Pra gente Vim uma vitória Né? Bom Por enquanto tá 0x0 Não vou mexer O time do Barcelona Tá jogando certinho Só Voltar a fazer o gol Começa o segundo tempo Olicó Tá 0x0 Olicó Tá 0x0 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 Opa Que não era aí Pra atirar Mas tudo bem Oh meu Deus Coutinho O Faça É de Roberto Opa Ruizão Tá dando lateral Não deu falta não Hum E pulou Escorregou O Bramfati Deu uma escorregadinha Ó Ó Tchau, tchau. 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 Roberto, faz o cruzamento, Roberto. Tchau. 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 mandou o Felipe Codilli, ele pediu se fosse um pouquinho mais fraquinho a bola ia entrar com certeza, não é se... ah não, dá para colocar mais um colocar o trincão não, é o trincão piquei entre aqui no menu, vamos olhar o jacquim vai saindo o jordiaba, vai dando o trincão né, não, 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 é problema, é outro ângulo hum? vai comer? Final de jogo! 1 para o Barcelona, 0 para a Granada, o gol marcado do Anso.